Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é um canal de costura criativa e aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tapete de porta, utilizando retalhos. Vejam bem, que peça mais linda. Aqui está o outro lado do tapete, vejam bem como que ele fica, as costuras. E aqui os retalhos, as tiras que eu preguei dessa forma. É um tapete muito fácil de fazer, que fica maravilhoso. Você pode colocar várias combinações de tecido, pode fazer monocromático com duas cores, três cores. Assim, intercalar bastante, igual eu intercalei aqui, que é uma peça que fica maravilhosa. Fica muito bonito mesmo. Eu gostei bastante do resultado. Esse passo a passo eu vi no canal da Maria José, eu sigo ela. Ela tem cada passo a passo um mais lindo que o outro. Então, eu resolvi fazer da minha forma. Porque eu fiquei tão encantada na hora que eu vi esse tapete. Eu pensei, eu vou fazer um desse para mim e vou mostrar para as meninas a minha forma de fazer. Então, eu espero que vocês gostem desse passo a passo. É muito fácil de fazer, é muito simples. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Aí, lembrando que se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui. Clica no sininho para você ativar todas as notificações para o YouTube te achar assim que tiver o medidor. Aqui o meu tecido, eu estou utilizando uma sarja, que é o tecido que eu tenho aqui, que é mais grosso. Se eu tivesse brilhinho, eu utilizaria eles. Mas como o mais grosso que eu tenho aqui hoje é uma sarja, eu vou utilizar ele. A medida dele está com 51 centímetros de altura por 75 de largura. Eu cortei também a manta, que eu vou colocar ele mais grosso, um pouquinho. Maior do que ela. Eu vou posicionar. O meu aqui, ele vai sobrar um antigo, mas eu vou deixar para recortar depois. Eu vou posicionar ele bem, alpinetar e costurar em volta do tecido todo lá na máquina. Aqui ele já está todo costurado e recortado também. Agora, eu vou arredondar um lado dele. Vou arredondar de um lado e do outro. Do outro lado eu vou deixar ele retinho. Se você quiser, você pode fazer ele todo quadrado também, com as pontas com quina. Só que como eu vi no passo a passo da Maria José e estava arredondado, e eu achei lindo, então eu vou fazer dessa forma aqui também. O que eu vou utilizar? Vou utilizar um corno de viés desse grande para arredondar o canto dele. Vou encostar ele aqui. E fazer um leve arredondado. Um raio de oito centímetros de arredondado. Esse aqui ficou. Eu vou cortar e vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Vou dobrar, fazer o outro lado igual, alinho aqui na parte reta. Esse tapete de retalhos, ele é muito fácil de fazer e ele fica maravilhoso. É mais uma forma de aproveitar os retalhos que a gente tem aqui em casa, né? Aqui já ficou arredondado. Eu vou passar uma costura nessa parte aqui também, para ela ficar toda fechada. Mas aí, antes de ir lá para a máquina, eu já vou marcar o meio da nossa peça. Eu vou dobrar ela aqui ao meio. Vou dobrar o meio novamente. Aqui eu já marco o meio dela. Vou riscar aqui com o pincel, porque é mais fácil de riscar aqui na manta. Assim já ficou marcado. Aqui está dando para ver. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha régua para riscar. Agora vou riscar com a cadeia, vou riscar com esse pincel, não, senão vou manchar. Minha régua toda. Eu vou pegar, eu vou traçar um traço na diagonal, que está o meio, né? O xizinho, para cima e para baixo. Então, nesse x, nesse encontro aqui do meio, eu vou riscar aqui retinho. Lembrando que isso aqui é a ideia, tá, gente? Que eu estou passando. Se vocês quiserem fazer de outra forma, também pode fazer de outra forma. Olha, tá vendo como que está ficando? Aqui é a parte arredondada para cima. Agora aqui eu vou traçar para baixo também. Ela vai bem retinha. Eu só indique quantos centímetros ficou do lado de cá. Ficaram dez centímetros no final. Então, vamos ficar aqui dez centímetros também. Vai ficar dessa forma. E se eu quisesse fazer um outro triângulo na parte da frente também, era só dar continuidade. Com essa parte aqui. Mas não, vou fazer dessa forma. Aqui eu cortei um quadrado medindo dez centímetros de altura por dez de largura. Aí está com dez por dez. E eu vou partir ele ao meio. Primeira coisa que eu vou fazer. Dobrei ele ao meio. Porque ele vai ser o início das tiras. E eu vou posicionar ele bem aqui. E vou passar uma costura lá na máquina. O que ele vai ficar aqui. E eu cortei várias tiras. Todas as tiras que estão aqui, elas medem cinco centímetros de largura. Todas elas. Então, eu cortei várias estampas, livros também. E vamos começar a pregar lá na máquina agora. Posicionar ele certinho nessa parte onde eu risquei. Vou passar ele um pouquinho do risco, mas bem pouco. E vou costurar. Aqui que ele como vai servir de guia. Então, ele não pode sair duro. Está presa essa parte. Agora, a partir dela que eu vou começar a pregar as minhas tiras. Eu vou colocar bem aleatório. Aqui um rosa. Aqui, olha. A gente sempre coloca mais para cima um pouquinho. Aqui, porque quando virar, a parte de baixo tem que estar encostando nesse risco. Deixa eu aproximar mais aqui. Porque se eu colocar na beiradinha aqui, olha. No início, quando eu virar, o fundo dele vai faltar para essa parte aqui para completar. Então, eu passo aqui uns cinco centímetros. Para quando eu virar, a ponta dele está encostando nesse risco. Daqui que eu fiz da lateral. Então, vou colocar ele maior. Para começar a costurar. Mas, eu começo a costurar aqui no tecido de baixo mesmo. Aqui, eu vou posicionar ele para baixo, virando ele aqui para baixo. E como é grande, eu vou colocar um alfinete para não sair do lugar. E agora, eu venho com outro tecido. Eu vou vir com outro, passa aí mais para frente também. Porque quando eu for dobrar, ele tem que botar lá em cima. Começa a costurar aqui na linha, desse traço que eu fiz. Está dando para eu ver? Onde que eu estou costurando, eu estou deixando ele maior. Porque quando eu for virar, essa parte de baixo aqui, olha. Eu tenho que encostar aqui nessa linha. Porque a gente risco. E assim, eu vou fazer até preencher ele todo. E assim, eu vou fazer até preencher ele. E aí 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 Aqui eu já peguei nessa parte toda. Agora eu vou recortar esses cantinhos que sobraram. Eu vou riscar ela aqui antes. Pra ficar bem certinho. Ela tem que ser... Tem a faixa que tem que vir cobrindo desde o último. Aqui é a parte mais estreita. Até chegar lá na frente. Eu vou encostar aqui na frente, aqui em cima. Quando eu virar também vai dar. E vou encostar nessa linha que eu fiz pra pender a faixa. Aqui. Vai vir dessa forma. Eu vou ir preenchendo até chegar lá no final da mesma forma. Igual eu fiz nesses primeiros aqui. Esse tapete fica muito lindo. Aqui ó. Eu deixo pra recortar depois que eu alfineto ele todo. Pra não correr risco de ficar pequeno. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.